Salve nerds galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre detalhes do capítulo 1070 de One Piece, é o capítulo que fecha aí o mangá esse ano aí de 2022 né e cara, vamos então né, destrinchar isso daqui, as coisas mais importantes e mais interessantes de se comentar aqui beleza pelo menos na minha opinião né, lembrando que eu não posto aqui as imagens do capítulo por questão de direito autoral abre aí uma página paralela, vem acompanhando comigo, então sem maiores enrolações, vambora pro vídeo a gente começa aqui então falando primeiramente da capa né, sobre o tal dos mads né a gente finalmente vê aqui a versão jovem de vários personagens aqui né, o que parece ser ali o Queen, o Caesar Clown o Judge né, uma moça ali de costas e o Vegapunk que cara, com essa camisa florida bizarra aí, não dá pra levar ele muito a sério mas enfim, o cara é muito medonho né, bom fora essa reunião peculiar né, a descrição da capa é muito louca né porque fala que eles se reuniram para o bem do mundo e tal, mas eles não, cara, olha a cara de cada um deles, qualquer um deles ninguém parece querer o bem de ninguém tá ligado, olha o cara, olha esse Queen maluco parece um anarquista punk dos anos 80, sei lá, um bagulho bizarrão tá ligado muito louco, eu não vejo isso funcionando tá ligado, muito doido isso daqui é, mas sobre aquela mulher ali que tá de costas, tem algumas ideias né, para o que pode ser ela né tem gente aí falando que ela pode ser a esposa do Judge né e até tem até lógica né, ela tá ali do lado dele e tal mas eu tô realmente inclinado a achar que é a Stussy tá é, pelo fato de que a Stussy ela tem um envolvimento com ciência de fato ao ponto de reconhecer de quem é determinada tecnologia sabe, ela é muito íntima disso então eu acho que é ela ali daquele lado agora, se ela fez parte dos Mads, significa que ela já tem uma certa idade né e se ela já tem uma certa idade, por que que ela parece tão mocinha ainda né cara, eu imagino que ela seja um tipo de ciborgue ou até uma androide cara ela deve ter um corpo artificial ali dela, que ela consegue ali mesclar ciência com o Rukushiki algo mais ou menos nessa pegada eu acho que é a jogada dela a gente já sabe que ela usa o Rukushiki porque ela aplica Shigan é, lá no, se me engano acho que no arco da festa lá de Wally Cake e tal tem um cara lá que ela derruba né, que tava tentando pegar o tesouro lá do, 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 do Rei Tritão e tal e a Stussy deu um Shigano cara, então eu acho que ela é plenamente capaz aí né, de fazer parte desse bando né enfim, depois a gente também tem aqui aquela cena né, já falando de dentro do mangá que é o Sentomaru explicando que ele chegou a bloquear o golpe do Robirussi né, o que é meio bizarro pelo contexto porque não parece que ele bloqueou né cara, dá pra ver a primeira imagem que aparece, é o Sentomaru caindo no chão com o sangue saindo das costas ou seja, o ataque varou ele, não tem cara de que foi bloqueado ou impedido né é bem estranho isso né, mas aparentemente era pra ser pior era pra ser um estrago muito maior né mas o Sentomaru parece que ele tancou ali um pouco do, do, do golpe ali parando ele no ar né bem louco é, e cara, isso mostra que o Robirussi realmente tá no nível bem acima de outros caras ali né porque pô, o Sentomaru ele não era exatamente fraco né ele pode não tá no nível do pessoal agora né, de agora aí do chapéu de palha mas também ele não é, tava longe de ser um cara fracassado né, pelo amor de Deus ah, outra coisa também é o golpe que o Rufi manda né, no Robirussi porque o Rufi ele manda aqui o tal do Gomu Gomu no Donmuchi né, ou Mushi que basicamente ali ele dá um, uma, uma porrada ali no Robirussi né, rodando e ele fica num, ele pega uma quantidade ali, uma, uma, uma força né, de giro tão grande que ele não consegue nem parar, ele vira uma Beyblade ali, um bagulho louco mesmo e eu, ele sai ali batendo nos lugares ali, muito louco, fazendo uma confusão é bem, bem doido tá ligado, bem doido mesmo e tem uma cena inclusive, acho que a última cena aqui que é o Chopper né, falando aqui com ele parece que ele tá se enterrando no chão, girando né, bem louco isso aqui ele virou o Tasmania basicamente, ele virou o Tasmania é, depois a gente vê aqui os serafins lutando né, brevemente, algumas imagens a gente vê aqui o Mini Mihawk né, que eu tô chamando assim, só pra ficar mais separadinho né e ele luta diferente né, ele tem uma arma parecida com a do Mihawk uma espada parecida, só que mais fininha né, em tamanho e ele luta segurando a guarda da espada né, aquela parte ali da, entre a lâmina e o cabo ali é, bem louco né, um estilo diferente e esse garoto, parando pra pensar agora ele já é um dos espadachins mais absurdos do mundo de One Piece né, desde cedo bem louco né e também comentando brevemente aqui sobre aquele negócio né, do sangue verde é, que eu já vou falar aqui em detalhes é, ele não parece ter né, interessante isso, eu não vi ele usando até agora ele deve combinar pelo menos o, esse, a habilidade de espada do Mihawk com talvez aí o fogo do King né, mas, e talvez raio laser e tal mas, eu não vi ele com aquele sangue verde normal talvez esteja ali embaixo do braço ali da, da, das mangas ali da roupa dele sei lá, eu não tô vendo tem esse, esse mini Jimby né, que é o, o Jimby Serafim que cara, é insano isso aqui que ele tá fazendo eu vou falar na semana que vem sobre essa fruta se eu não já falei né, eu já, já, já esqueci eu já esqueci se eu falei ou não mas cara, se eu não falei, eu vou ter que falar sobre a Sui Sui no Mi cara, é muito importante que eu fale dessa fruta e principalmente como esse mini Jimby tá usando essa fruta que é um negócio totalmente absurdo assim totalmente fora da curva, tá ligado é, inclusive né, por falar na Sui Sui a gente tem o Frank aqui comentando né, que o ele achou que o, nesse momento aí o Cenor Pink tava morto né porque não poderia ter dois usuários com o mesmo poder de fruta né, aparentemente mas, o Vegapunk fala aqui né, que ele conseguiu pegar os poderes da Sui Sui no Mi e foi nesse intervalo né, ali entre o, entre o arco de Dress Rossa né, que o Cenor Pink foi preso e, posteriormente, ele acabou tendo acesso ali aos poderes dele E conseguiu fazer uma réplica, né, nesse meio tempo aí e colocar no Seraphim Cara, muito louco, né Inclusive também é comentado aqui sobre Como funciona, né, pegar e usar os poderes de cada fruta, né A gente vê que as Zoans, elas são meio que mais padrão, né Dá pra você ter ali, se você tiver um dinheiro e recurso Você consegue pegar ali a fruta, o poder da fruta tranquilamente, né Apesar de, no caso do Vegapunk, ter aquele problema de cores, né Mas, fora isso, funciona que é uma beleza aí, tipo o Zoan Mesmo o Zoan Mítica, vale citar, né Mesmo o Zoan Mítica, ele consegue replicar Para a Messia, já é um negócio diferenciado, né Porque para a Messia, ele precisa usar ali o tal do sangue verde que ele inventou Que os Seraphims ali, eles têm, né Aqueles... aqueles tubinhos, né, no braço Que ali fica ali meio que a genética, né O fator de linhagem do... do... do cara que tem ali o poder da... da Paramérsia normalmente, né E nessa cena mostra só a Mini Hancock e o braço do Mini Jimby também, né Aliás, mostra só o braço da Mini Hancock Mas o Mini Jimby a gente sabe que tem A gente consegue ver na... na roupa dele que ele tem O do Mihawk não tem, né, não aparece Mas eu acho que ele tem, no fim das contas eu acho que ele tem É... e ele fala também sobre Loguia, né Ele fala que Loguias... é... ele tentou, né Mexer ali os pauzinhos para ver se ele conseguia replicar Mas é muito difícil Ele não fala que é impossível, mas ele fala que é difícil Eu imagino que talvez ele tenha até uma fruta Loguia replicada Mas que tenha algum efeito colateral maluco, né Que tenha algum efeito diferenciado aí Que é o que geralmente acontece quando ele consegue ser efetivo, né No que o experimento dele tem que fazer Só que com um efeito colateral meio medonho Falando rapidinho aqui sobre a... a Mini Hancock, né Usando os poderes dela Tomei um susto na hora, né Porque foi um negócio meio bizarro ela usando ali os poderes do... do... Enfim, né Dos coraçãozinhos ali para poder petrificar a galera É... e ela usa de longe, né É um negócio bem interessante É... e aparentemente dá para usar, né Esse negócio E sem vínculo com atração Né Aparentemente não... 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 você não precisa, né É... fazer... conquistar o coração do... da... das pessoas Dos inimigos, né Para fazer funcionar Ou ainda Ela desperta com os poderes dela Um estado, né De euforia nos inimigos, né Que viraria aí... esse... Essa galera aí pedregosa com um coraçãozinho Pode ser também Ah... interessante Isso aqui é um exemplo de como o Barba Negra Poderia usar essa fruta, né Já que ele não tem a beleza Da Boa Hancock, né A Boa Hancock, ela já é bem abençoada, né Em usar em... em... Ela tem uma facilidade maior aí Em utilizar essa fruta Mas... agora a gente também vê Que realmente outros caras poderiam utilizar As versões plenas, né Dessa fruta Os movimentos normais aí dela Plenamente Aliás, também é comentado aqui nesse capítulo Sobre o Despertar, né Que eu já ia esquecendo Que... fala aqui Que ele não sabe Na VGP Que não sabe se... Essas... Essas... Esses poderes artificiais, né Que ele tá dando aí pros serafins Se eles podem despertar Isso é uma deixa meio óbvia De que algum deles vai conseguir fazer isso, né Agora quem eu já não sei, né Eu tenho minhas apostas aí De que talvez seja o serafim do Kuma, tá Pra dar uma diferenciada aí no original Talvez ele consiga fazer o despertar Ou algo assim Ou talvez o Kuma apareça Com o despertar da fruta dele E aí o serafim replique Pra balancear e tal Alguma maluquice nesse sentido Sei lá Faça só as apostas aí, né Quem vocês acham que... Que vai despertar fruta, né Por falar no mini Kuma, né Olha o poder dele que é absurdo, né Cara Ele usa o urso choque ali E cara É um negócio absurdo, cara Caraca Isso aqui não tá... não tá despertado, né Medo É só o que eu tenho a dizer Medo, né Isso aqui não tá despertado Muito louco É... e cara Realmente é um negócio muito absurdo, né Ah... Ah, e lembrando, né Que também é comentado aqui nesse episódio Que, cara Esses serafins eram pra bater de frente Com o bando do Rufy eventualmente, né Caraca Foi... Meu Deus Acho que... Acho que dá, hein Eu acho que chega por ali Vai ficar uma... Vai ficar uma batalha interessante aí Ah... Agora, né Pro que eu vou falar depois É... Aí teve o Robiruss, né Que ele... Surpreendentemente Ele não se machucou seriamente, né Com o golpe aí do Rufy Ele realmente conseguiu tancar o golpe Mostrando, né Que, cara Tá realmente insano Os poderes dele, cara Não só ele pode... É... Usar o... Ele tem a... Toda a potência de uma Zuan, né A gente ainda não sabe se é mítica ou não, né Pra essa aparência maluca aí que ele tem agora Mas ele consegue também misturar Rokushiki E hack do armamento, né Cara E... Meu Deus do céu O cara virou um... O cara virou um monstro aí com essa combinação, cara Meu Deus do céu Tá realmente um negócio Bizarro, né O ponto dele tancar um golpe aí do Rufy Pesadão, né Aí ele começa a usar aí os poderes do Rukushiki, né Tecnicamente ele começou usando lá o... O Tekai, né Pra tancar aí o Rufy Aí ele usa o Soro Pra ir atrás do Sentomaru Mas o Rufy intervém E ele fica gigante Com uma bocarra ali, né Que me lembra muito Eu já falei, né O Gengar Gigantamax, né Parece pra caramba ali E o Robirus ele desvia, né Utilizando o Gepo Olha que louco, né Bem legal E aí parece que ele ainda mantém o Soro ali no desvio Pra ficar mais rápido, né Bem louco Aí o Rufy não se intimida, né E começa a jogar as pedras ali nele E aí ele começa a quebrar usando o hack do armamento mesmo Com os punhos ali pretos e tal E aí o Rufy acerta ele, né Com o novo golpe ali Que é o Gomu Gomu no Don Rocket, né Que é um Rocket diferenciado Que ele usa ali o... O despertar dele pra amolecer a parte ali Onde ele acerta o Robirusi E ele... Meio que ele passa pelo Tekai, talvez Eu acho que ele passa pelo Tekai, né Porque se o Tekai você fica... Firme, né Tancando tudo Pô, o cara amolece você É meio que o ponto fraco do Robirusi, por assim dizer, né Meio que ferrou ali o Robirusi Nesse ponto E era um golpe que com certeza o Robirusi talvez saísse ileso Mas... É... Não parece que ele saiu ileso dessa vez não, né Ficou meio ferrado ali Enfim, né É... Outro lance também interessante É... Aqui também falando sobre a mini boa Hancock, né Que o... Que ela... Ela tem um ponto fraco aparentemente, né Se ela é elogiada Ela fica meio encafifada ali, né Como se fosse um chopper da vida E isso talvez seja importante Para a luta que ela vem a ter Porque... A gente sabe que tem o... Tem uma grande oscilação de poderes aí Entre os membros do Chapé de Palha, né Então, assim Talvez a galera mais fraca Acabe enfrentando ela eventualmente, tá É possível Enfim E aí, né Também teve aqui a... A galera fugindo, né O Sentomaru Cara, isso aqui é uma cena muito louca Porque... O Sentomaru, ele pede, né Pro Rufi ir atrás do Vegapunk Que ele ia ficar ali, né Tancando o máximo de tempo possível Pro... Pro pessoal conseguir escapar E porra, eu fico pensando, cara Será que se o Rufi não ficasse com o Sentomaru Ele não conseguiria realmente lidar com a situação? Porque, assim É... Não é só o Rufi que tá lutando Tá ligado? O Sentomaru, ele tem ainda ali Vários serafins em volta dele Isso aí não, cara Eu acho que... Talvez aí, enquanto ele tivesse consciente Os serafins poderiam fazer a boa Talvez até... O Caco e a Estúcia tivessem ali Que lutar contra eles E seria meio complicado Apesar do Caco mostrar que ele... Anteriormente, né No... Ele mostra aqui que ele... Talvez aí tivesse que quebrar, né O... Os serafins e tal Então ele mostra ali o potencial de fazer isso Indica, pelo menos, né Mas, sei lá Me parece por um momento que A melhor opção seria mesmo o Rufi ter ficado Na verdade, né Enfim, o Sentomaru ficou ali pra Cristo, né E... Foi pra Sabóia, né E teve a Jory Bone Também na fuga, né Que eu já esqueci de falar aqui Que a Jory Bone do nada Acorda ali num foguete Caramba, né E a galera ali Todo... Todo... Todo mundo se segurando ali no foguete, né Caramba O Chopper e o Jimbo sofrendo força G O Rufi totalmente derretido ali Depois de usar ali o modo Nika, né A Jory Bone nem reconhece ele E a Atlas lá atrás Só dá pra ver o cabelão É... Depois a gente vê, né De lado aqui o foguete A gente vê como a Atlas é grande Em relação aos personagens, né Cara, ela é um colosso Nossa senhora Ela é gigantesca, né Loucura total Enfim Aí depois teve o isolamento, né Da... Da parte de cima lá De Egghead E o Sentomaru Como eu falei aí Se ferrou, né Foi... Foi pra casa do caramba aí E aí é interessante Essa parte aqui Porque o Kaku Né O Robiruss e a Stuss Eles estão reunidos aqui, né Depois de Vencer o Sentomaru E... Se vocês verem nas imagens Mais à frente Dá pra ver que eles estão Sobre o controle dos Serafins Eles estão controlando os Serafins Mas... É... Eles não encostaram nos bichos, né Então eles conseguiram ali Passar pelos Serafins E ferir apenas o alvo Cara, isso é muito efetivo, né Provavelmente foi só o Robiruss Que fez sozinho isso daí Mas... Enfim, né Achei interessante que Eles não precisaram machucar Nenhum Serafim, né Não danificaram ali Nenhum dos Serafins E a Stuss Tá sem O... Aquela roupinha que ela tava usando, né De animal, animal ali e tal Bem louco Talvez ela tenha lutado Talvez feito alguma coisa Eu não sei A gente... Se ela fez foi em off, né Não deu pra ver agora Talvez a gente veja aí Depois quando ela Encarar alguém aí Do bando dos chapéus de palha Aliás, vai fazendo aí O card de vocês, né Pro ano que vem, né Quem vai enfrentar quem aí Entre a galera aí Do Robiruss E os Serafins E o bando dos chapéus de palha, né Quem vai se encarar aí Comenta aí, né É... Enfim Aí a gente também teve aqui O que que... O que que a Nami acha, né Desse negócio aí Que eles estão se envolvendo Na treta ali Do... Do... Do Vegapunk, né E a Nami simplesmente fala Olha, não é melhor a gente Matar logo esse cara aqui Que aí a gente faz o trabalho Da CP0 e eles vão embora, né É bem prática Hehehe Seu... Ele é um peso morto, né Então vambora Mas o Vegapunk Ele fala que na verdade Ele vai entrar ali, né Vai subir no... No barco com eles, né Bem louco E isso é interessante Porque o Frank na sequência Ele fala Irmão, tu é bem-vindo Chega aí, bro Hehehe Chega aí, bro E vamos nos divertir, né E cara, é querendo Ou não É um... É um... É um cara de respeito Que tá subindo aqui, cara No navio do Sunny Porque... Tem várias possibilidades legais, né Ele pode fazer upgrades, né De determinados personagens ali Que usam tecnologia De alguma forma Ou ele pode Passar os seus conhecimentos Pra alguém do bando Que vai auxiliar ali O resto do bando, né Como no caso O próprio Frank, né O Frank, ele já tem Essa parada aí De armazenar conhecimento, né Já que ele tem ali Aparentemente as plantas Da Pluton e tal E... Isso talvez seja importante Mais pra frente One Piece Eu imagino E, cara Talvez ele consiga fazer De novo isso Dessa vez com O conhecimento aí As memórias Do próprio Vegapunk, né Eu imagino que dê pra fazer Algo desse tipo aí, né E eu acho que o Vegapunk Não vai viver muito tempo Porque o cérebro dele Meio que não tem pra onde correr, né Então, querendo ou não O cérebro dele Vai ter que ficar na ilha Então, se ele for destruído Ou alguma coisa assim Numa Buster Cow, por exemplo É... Pode ser que Realmente ele vá Passar boia, né Enfim Aí na última página, né A gente teve aqui Né, algumas coisas Sobre a Jory Bone, né Que a Jory Bone Vai se encontrar ali Com o Vegapunk Tô doido pra ver Como é que vai ser Esse encontro aí A gente tem aqui O Robirussi, né Pegando os serafins aí Pra ele, né E, cara Isso é muito interessante Porque se tu parar pra ver O capítulo O Robirussi Ele só perdeu O Robirussi Ele não conseguiu Dar uma dentro Nesse capítulo aqui E mesmo assim Ele é o cara Que sai por cima Porque Ele Tancou o Rufi Pra caramba, inclusive Ele Derrotou o Sentomaru Que era o alvo dele Aqui inicialmente, né Pra poder Ter o controle Dos serafins, né E agora Ele vai ter uma galera Junto com ele, né Porque tem ali Os agentes da CP0 Que ainda não caíram, né Ou alguns agentes Aleatórios No caso, né Tem o Kaku E a Stussy Que querendo ou não São forças São forças aí Muito poderosas, né E tem agora Um, dois, três, quatro Serafins do lado dele Que é Agora, né Uma das coisas Mais apelonas Que tem o One Piece Então assim, cara É bem louco, cara Realmente o Robirussi Termina aí O ano de 2022 Com a corda toda, né Vamos ver como é que Ele vai ser finalizado aí Em 2023, né Eu imagino que vai dar ruim pra ele Mas enfim E o capítulo termina, né Com o Kizaru O Kizaru Ele tá se dirigindo lá Pra Egghead, né Ele já deu ali Algumas ordens Aparentemente E ele não está Se locomovendo Utilizando seus poderes, né Ele tá indo pacientemente De navio mesmo, né Ele tá indo lá com calma E vai rolar muita treta Até ele chegar Eu tô achando Que o que deve Acabar acontecendo É que o Kizaru Ele vai chegar Depois que Várias lutas Já terem acontecido Sabe A galera já vai estar Mais pra lá Do que pra cá No bando do chapéu de palha E o O Kizaru vai chegar Pra pegar os restos ali E vai forçar os caras A recuarem, sabe Acho que não vai ter Uma luta muito direta Vai ter uma trocação Eu imagino ali Talvez dele com o Rufi Ou dele com a tripulação Do Rufi, né Segurando ali ele Pro Rufi poder escapar E tal Mas Não imagino Não imagino o Kizaru Perdendo agora Sabe Eu acho que vai ficar Pra depois Eu acho que vai rolar Depois algum evento Aí que a gente vai ter Todos os almirantes Sabe Lutando Vai ser um negócio Muito louco Eu acho que vai rolar Tá Enfim Comenta aqui O que vocês acharam Desse último capítulo Né De 2022 Aí De One Piece Capítulo 1070 Comenta aí Os comentários são de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON